Sua novela da tarde está na reta final. Vem comigo até a minha sala. A armadilha está preparada. Presta atenção, Sr. Santoro. Quem pagará a consequência da sua indescrição serão a Liliana e a Fernanda. O jogo é perigoso. Se ela confirmar que eu a traí, tenha certeza de que vamos perder a Lili pra sempre. Não, você tem que fazer alguma coisa pra Iena voltar a confiar plenamente em você. Qualquer coisa. Hoje, seis e meia da tarde. Amanhã é para sempre. Amanhã é para sempre.